Bom, pessoal, hoje é dia 10 de outubro e estamos com a Marcela na sua terceira sessão de acupuntura. Marcela ligou para cá porque a dor de cabeça dela é, sabe, uma vez por mês e não tem, não sei, quase nenhum padrão. Aí eu aconselhei que toda vez que ela começa a sentir a dor, vem logo, porque assim fica mais fácil a gente saber exatamente o que está causando o problema. E como ela acabou de terminar, vamos deixar ela falar um pouquinho qual foi a sensação, quantos por cento de dor tem diminuído. É, eu cheguei aqui com uma dor mais ou menos aí de 60%, 70%, né, e acabei de fazer a sessão, deu uma leve aliviada que vamos dizer aí 40%. Ok. Então deu uma leve diminuída. Ok, tá. Lembrando, normalmente a dor de cabeça que a pessoa tem, muitas vezes é lateral, tá, são dores superficiais. E a Marcela, na hora de tratamento, deu para identificar que é uma dor na parte de cabeça, no lado direito, que são mais internas, que é um caso mais raro. Normalmente, na parte superfícieis são fáceis de detectar e o resultado é quase imediato. Mas por ser interno, então esse processo pode terminar um pouco mais, porém, está dando resultado e vamos continuar acompanhando. Ok. E aí Tchau.